Informe a SES A Faculdade de SES realiza a colação de grau de mais de 400 estudantes. Após a conclusão dessa etapa, eles estarão aptos a ingressar no mundo profissional com a bagagem técnica e humanística que a SES prima. São cerimônias como essas que gratificam a instituição e justificam a sua existência. É nesse momento que a Faculdade de SES, após haver cumprido o seu papel formador, agora oferece à comunidade profissionais habilitados, capacitados para exercer suas profissões e realizarem os seus projetos de vida. Após anos de dedicação, é marcado o início de um novo ciclo. A emoção de familiares e a alegria dos estudantes era contagiante. O dia da tão sonhada colação, eu só tenho que agradecer. Agradeço aos meus pais, dedico a eles, a Laura e foi tudo por eles. Faculdade de SES, cuidando do presente, construindo o seu futuro.